Fala aí galera, nesse vídeo aqui eu vou ensinar a vocês a como upar o nível dos seus parceiros e dos pokémons aqui no Pokémon Masters. Então, já vai deixando aí o seu like pra esse vídeo e vem comigo! Galera, como vocês sabem, nós temos jogado bastante Pokémon Masters aqui no canal. E eu mexendo um pouco aqui no jogo, acabei descobrindo como a gente pode upar o nível dos nossos parceiros e dos seus pokémons quando a gente tá fora de combate, fora de modo história, beleza? E eu vou tá mostrando isso aqui nesse vídeo pra vocês. Bom, o primeiro passo da gente upar bem rápido é a gente vindo aqui no Explore e vindo aqui em Training Área, beleza? A gente vem aqui em Level Up Course e faz o de nível normal, faz algum desses aqui, vê aí o que dá pra você tá fazendo com o seu time, beleza? Eu vou tá trocando aqui a Missy e vou colocar o Brock no lugar dela. Tranquilo? Vamos voltar e eu vou tá mostrando pra vocês aqui em batalha. E vocês vão ver que alguns dos meus personagens vão subir de nível, né? Porque aqui a quantidade de experiência que a gente ganha é um pouco maior do que em algumas fases do modo história, beleza? Lembrando que eu tô aqui na dificuldade normal e conforme você vai aumentando a dificuldade, vai ficando mais e mais... Vai caindo mais e mais experiência pra você e pros seus pokémons. Como vocês estão vendo aí, ó, eu tô limpando aqui, ó, super tranquilo. Eles mal tão me dando dano. Olha só essa pedrada aí que o Onix deu aí no Slugman. Doeu pra Dedéu e olha só esse Thundershock do Pikachu. Beleza, ó, já derrotamos. Vocês viram aí, foi bem rápido aqui no normal. E no normal já vale um pouco a pena, ó. Porque, ó, como vocês viram, todos os três uparam, beleza? É claro que eu ainda tô no nível baixo, mas vamos considerar que o jogo acabou de sair. Então, se você não tá jogando tanto, 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 tanto fazendo, ou até mesmo tendo dificuldade aqui um pouquinho no início da história, né? Daqui já vai ser uma mão na roda pra você. Outra forma que a gente tem pra poder tá upando o nível dos personagens aqui dos pokémons é vindo aqui, ó, nessa menina de cabelo verde ou vindo aqui em Team, beleza? É a mesma coisa. E vem aqui em Level Up. Aqui você vai escolher qualquer personagem que você quer. E você vai ter esses livros aqui, ó, o Manual do Level Up. Esses manuais aqui você consegue vindo aqui, ó, no Porifone e ir recebendo como recompensa das missões que você tá fazendo aqui, ó. Você tem que se unir a um Sink-Pé com um Sink-Pé e tem que fazer diversas outras coisas que vão aparecendo aqui. E depois você só vem, aperta Clean All, que você vai conseguir receber aí os seus livros. Beleza? Aí você volta aqui nela, vem aqui em Level Up, escolhe o parceiro que você quer e clica no botãozinho de Mais. E aí você vai observando ali em cima, ó, em amarelo, o level que você quer. Aqui eu vou botar um level 21 pra ele ficar igual ao que tá o Brock, beleza? Aperta o OK e logo depois aperta aí o Yes. Que vocês vão ver, ó, vai subir de nível aí rapidinho e vai ganhar os pontos do Status, beleza? Lembrando que isso vai gastar aqui o manual de Level Up. Então, gasta bem pouquinho, né, só pra poder equiparar aí os seus Pokémon, né, os seus treinadores. Só pra você não ter tanta dificuldade pra passar de uma certa parte, beleza? Deixa tudo certinho e tá aí, galera. Bom, esses daqui são os que eu vi que dá pra gente tá fazendo até agora pra upar de level bem rápido aqui no Pokémon Masters, beleza? E aqui é um vídeo bem rapidinho, só pra passar essa informação aí pra vocês. Pra vocês poderem upar o nível dos Pokémon, dos parceiros e passar por qualquer dificuldade aí que vocês estejam enfrentando, beleza? Bom, então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Deem uma olhada na descrição pra poder encontrar as minhas redes sociais e encontrar o link do grupo no Discord, beleza? Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri